Helicóptero da Record TV mais uma vez traz pra você as últimas informações desse caso que aconteceu na Zona Leste de São Paulo atualizando três, duas pessoas morreram, três pessoas, perdão, duas pessoas morreram, uma outra foi socorrida três carros envolvidos nesse caso, nesse acidente gravíssimo, né Juan? Exatamente, Peruca, você vê inclusive ali no lado esquerdo do vídeo, no canto esquerdo, o pessoal da perícia já trabalhando aqui nessa ocorrência onde infelizmente, como você disse, duas pessoas perderam a vida, uma terceira pessoa foi resgatada com vida para um hospital aqui da Zona Leste de São Paulo, Peruca Obrigado meu amigo Juan Milton, 6 horas 29 minutos, você que me acompanha em São Paulo, fique aqui na Record TV Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store